Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Tecnologia, cultura e novos territórios. Essas três palavras resumem a SPC Cultural. Com o intuito de provocar novos olhares na ciência, a SPC Cultural, a partir da temática Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido, terá uma programação com atores sociais que reivindicam novos espaços e o direito de recontar suas histórias. Por isso, a programação terá oficinas, rodas de conversa, exposições, shows, feiras de economia popular solidária, cultura LGBTQIA+, negra, indígena e coletivo de mulheres, que se apropriam de espaço acadêmico para falar de direito de pertencimento e da promoção de uma ciência mais democrática que reconheça os diversos saberes. Meu nome é Samara, eu trabalho na Coordenadoria de Cultura da UFPR e atuo na produção da SPC Cultural. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.